Salve Nerds, beleza? Juninho Oliveira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago para vocês mais uma figura incrível de Simultiverse, da McFarlane Toys, o Batman Rulaugs, ou o Batman que ri, galera. Muito bacana, uma história realmente fantástica. A primeira posição dele inclusive foi numa HQ na Comics de 2019, do Hawkman, número 18, muito bacana. E surgiu esse personagem então, que nada menos seria do que o híbrido do Coringa com o Batman. A nanotoxina do coração do Coringa acabou sendo ingerido, injetado no Bruce Wayne, onde ele vira esse híbrido do Coringa com o Batman, formando o Batman, um vilão, o Batman que ri. Insano, galera. É a segunda figura que lançaram, essa aqui, especificamente, a segunda da McFarlane Toys. A primeira eu não peguei, e essa surgiu depois que eu achei até mais legal. Ela inclusive é um buff, vem com outra figura para montar um outro personagem. E eu acabei pegando Luzi, ela sem a cartela, sem a embalagem, sem nada. Importei, mas essa tem a característica de vir com as asas, que está muito legal, muito insana. Então achei demais, galera. Inclusive deixa eu mostrar elas para vocês. Olha como parece viva mesmo, a asa de um corvo, os detalhes das pernas aqui. Isso aqui que é bem legal, dá para você deixar tanto ela fechada, como abrir ao máximo, assim, que seja. E fica bem bacana. Aqui a parte que você tem uma ball joint aqui, que você fixa nas costas do personagem. Vocês vão ver lá um orifício para ser encaixado. E aí consegue expor, dessa forma, as duas asas. Dessa forma. Lindo demais, né galera? Olha só. Que peça fantástica. Então essa eu não pude deixar passar. Queriam um Batman que rir na coleção, né? E esse veio a calhar. Está aqui, inclusive, o card colecionável. Parte bem legal. The Batman Who Logs. Um data file aqui com algumas informações. Muito legal, né? Deixa eu mostrar para vocês. Passar aqui bem pertinho para vocês verem. Que insano, cara. Que coisa macabra, realmente. Essa rede, né cara? Esse visual. Tem a parte que faz as orelhinhas aqui, mas ao mesmo tempo uma coroa, né? Inclusive, tapa os olhos do Batman aqui. E essa boca aqui, claro, do Coringa, né? Branco e tal. Mas macabra demais, cara. E esse traje que está incrível, realmente. Com alguns elementos do Homem-Morcego, do Batman, né? Magro como Coringa. As cores lembram Coringa. A boca, tudo. Mas tem algum elemento aí do Batman, como o traje, né? Então, uniu aí toda a loucura do Coringa com, claro, a inteligência do Bruce Banner, né? Então, formando um vilão bem difícil aí de ser batido. Olha só a parte de trás aqui, onde eu falei para vocês os orifícios. Assim, encaixadas as wings, né? As asas do Batman que rir. Olha isso, cara. Tudo furado. Se tivesse deteriorado mesmo, né? Clássico de vilão. Demais, cara. Achei bem bacana. Inclusive, vamos para as articulações, galera. Cabeça, rotação aqui 360. Para baixo. Para cima. O ombro aqui, a abertura bem legal. Rotação na 360, né? Tem também aqui a articulação no antebraço. Olha só. Bem legal. Isso aqui tudo é... emborrachado, né? Então, não atrapalha na hora de você posar, né? Articulação dupla no cotovelo. Para frente, para trás. Rotaciona aqui no pulso, né? Bem legal. Aqui também, do outro lado, né? A mesma coisa. Embora uma mão, assim, bem característica, né? Olha só. Com as garras mesmo, né? Cara, está bem imponente. As mãos aí do personagem. Bom, aqui no meio, claro, não vai rotacionar. Que é uma parte inteira aqui, né? Não tem essa divisão. Então, fica bem difícil. A figura pode até ter, mas por baixo desse traje, eu não consigo rotacionar, né, galera? Essa aqui já não tem uma mobilidade tão grande assim para posar. Esse é o máximo que eu consegui abrir aqui com as pernas. Então, um pouquinho para frente. Para trás não vai tanto, né? Já pega aqui no traje, aqui em cima. Articulação dupla nos joelhos. O pé aqui tem uma ball joint. O tornozelo aqui. E essa articulação de ponta de pé é bem legal também. Está aí o visual incrível. Batman, Rulogos ou Batman que ri, né? Que é bem bacana essa... Lembra o Cyborg também, né? Embora não tenha nada a ver, mas bem legal. É isso aí, galera. Eu vou fazer uma pose aqui bem bacana. Colocar as asas para a gente ver em 360. Esse Batman que ri. Beleza? Vamos lá. É isso aí, galera. Olha só que incrível. Que demais. Que insana essa figura do Batman. Rulogos. O Batman que ri pela linha de sim multiverso da McFly and Toys, né? Com suas asas abertas aí. E realmente usando toda a sua obscuridade. É uma figura top, um visual incrível. Realmente demais. Vai ficar lindo na coleção exposta. Muito feliz aí com a aquisição. E quero ouvir a opinião de vocês. Se vocês conhecem essa história. Conheci aí o personagem. O que vocês acham? Eu achei demais, cara. Visual realmente aí com os elementos do Batman. Mas claro, caracterização principal. Na verdade, que a gente já olha a cor da pele. O sorriso. Essa insanidade aí com essa coroa aí fechando os olhos. Totalmente do Coringa, né? Tanto é que é um híbrido aí da loucura do Coringa. Com a inteligência do Bruce Wayne. Fazendo aí com que surja o Batman Rulogos. O Batman que ri. Beleza, galera? Estou bem feliz com a aquisição. Quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acharam? Se está assistindo o vídeo. Não conhecia o canal. Poxa, aí custa todo o conteúdo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Para ficar por dentro aí de todos os vídeos semanais. Que a gente posta aqui de colecionáveis. Beleza? É isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.